Quando Deus vira o mundo, não tem pobre nem tem rico e eu não sei aonde fico nesse tumulto profundo. Se eu ir não vá para o mundo, se para Deus nós fomos igual, e no meio desse pessoal, só que Ele sabe o que é que faz. Todos nós estamos iguais e não fomos igualmente final. A morte será julgada no tribunal do além, tanto faz que tiver cem ou só tiver apesar. Quem nunca descobriu nada, o Pedro Alves Carval, tanto faz que um real quanto cinco mil reais, todos nós somos iguais no julgamento final. O julgamento é perigo para pobre ou para burguês, dependendo do que fez, Deus dará o seu castigo. Mesmo em cima do artigo, Deus dará o código final para julgar cada qual pelo que fez e faz que todos nós somos iguais no julgamento final. Muito bem, todos nós somos iguais no julgamento final. Lendo na Bíblia Sagrada, concluí depois de estudo que quem se julga ser turco está mais próximo do nada. Na regra da tabuada, na regra da tabuada, já é a esquerda nada mal. E para Deus tudo é igual, ninguém é medo e nem mais. Todos nós somos iguais no julgamento final. Como o Zé disse algum dia, para que tanta riqueza, se no final há tristeza, aos que ficam contagia. E quem vai e vê que o que envia como coisa essencial não possui valor real adiante do pai dos pais. Todos nós somos iguais no julgamento final. No começo da jornada, um dorme no chão sem mantos, outro grande Silvio Santos, pessoa muito afamada. Um nasceu para não ter nada, outro grande industrial. No julgamento final, para Jesus, tanto faz. Todos nós somos iguais no julgamento final. Não tem pra quem ser refleto de desigualdade e ódio, se no mais burrito pobre só sobe quem acelera. O julgamento completo é de igual pra igual a que quem tem um real cumpre essas leis forais, mas todos somos iguais no julgamento final. É necessário que a gente tenha plena consciência que Deus Pai da Unipotência vai nos julgar justamente que aquele que está à frente se sentindo maioral é só o réu principal do juiz Deus Pai dos Pais. Todos nós somos iguais no julgamento final. Tô apelando pra sorte. Eu vencer minha partida. Enquanto eu tô com a vida, eu quero ir librando e tribando a morte. Precisa ser muito forte. Precisa ser muito forte. Pra cantar no festival. Se eu não ganhar no real, me vira um satanás. Todos nós somos iguais no julgamento final. Muito bem. A quinta mesa de graça de Itabetim. A quinta mesa de graça de Itabetim. A quinta mesa de graça de Itabetim.